Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Oh, aceito o 3G. Ah, beleza. Cadê tu? Ah. E o... O HP do boss aparece só na hora do dano? O HP do boss aparece ali no canto. O que? Ah, sim. O HP do boss, sempre que ele toma um dano, ele aparece. O HP, e depois ele fica 10 segundinhos e depois cai. Ah, beleza. O que que eu faço agora? Agora eu dou use? Agora você vai em Link Shell. Link Shell. E vai ter lá LinkBot. Pronto. E aí você 7 active 1. E aí? Agora tem um chicletinho do lado do meu nome. Como que eu faço pra digitar na Moogles? . 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 Ah é, tinha o tutorial lá que tu falou. Tá, aperta menu e vai em quests. Aí depois é Object List, Tutorial, Basic e seleciona o 1st Step Forward. Pronto, já fiz o que eu tinha que fazer. É isso aí. É isso aí. Você vai falar com esse cara aqui? Sim. Aceitei. Fala com o Rolandiene. O Rolandiene sempre esteve aqui. Pronto, já fiz o que eu tinha que fazer e depois eu continuo. Caraca, do nada todo mundo desapareceu e voltou. Vem ver pardis pra vocês. Ah, eu consegui o bagulho? Eu falei com... Eu falei com o Axie Miller, mas aí ele me deu uma outra missão, na verdade. Se você falar com o Axie Miller, ele tem que te dar um Voucher. Ele deu um Trust Permit. Isso, agora tu fala com o Gondelbald. Pois é, eu falei com ele, ele pegou e só veio, tipo... Tem mais uma coisa que você quer saber sobre Trust? Chega. Ah, não. É só falar com ele pra terminar a quest. Se você for lá em... Quests, colocar Completed. Na parte de Sandoria vai estar lá. Trust, Sandoria. Já tá certo, já tá completo. Trust Sandoria. Ah, isso. Perfeito. Você está errado. Você está errado. O quê? Calma. Calma. Você... Calma, eu nem entendi a pergunta. Eu tive que ler três vezes e ainda não entendi. Tá certo, já tô achando. Devexe aqui citada. H Memorandol... What? Quando que esse bicho começou a pôr do meu lado que eu não tinha percebido? Tava tentando ler o chat do Rolandiene aqui, falando eu olho pro lado, tem um bicho voando. É a Rolandinha. A Rolandinha. 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 Girandinha. Deslizandinha. Calma. Ok. Eu penso que é dourável. Aham. Parece meio um pato. É um pato voodoo. Oficialmente o coisinho, a Memorandol é um pato voodoo. Dá. Precisa comprar um pato. Quer comprar um pato? Ah, eu ouvi, eu tava comendo quando eu tava ouvindo vocês falando que ele ia comprar um vaso. E aquela piada horrível também eu ouvi. Mas bem, o... Eu quero um vaso. Eu tô comendo. Ah, se a gente tiver em party dá, não dá pra ver? Dá, até dá pra ver. Mas é que não é muito conveniente. Você pode abrir o mapa e você vai em markers. Aí tem lá seus membros da party. Só que você não sabe qual é qual. Hein? É, eu acho que aqueles dois estão perto do West. Vocês estão perto do West, não fair? Sim. Vocês estão perto do West, é. É, estão no East. Peraí. O Aro tá aqui. O Aro tá no chat e o Aro está aqui em áudio também. O Aro está entre nós. O Aro está entre nós. O Aro está entre nós. Geralmente perdido, mas já vou me encontrar. Quer dizer, eu sei pra onde tem que ir, peraí. O que é, rapaz? O que é, rapaz? O que é, rapaz? Obrigada. O que é, rapaz? O que é, rapaz? O melhor de tudo. Ela falou que você conseguirá sentir os olhos e... Como é? Olhos invisíveis vão fazer os pelos da sua nuca se arrepiarem. Ai, eu... Ai, olha pra trás o pato voodoo. Ah! Ah! E aí, galera, tudo bom? Um novo desafio! Tá, agora... Volta lá no menu de quest. Vai em Objective List de novo. Tutorial. Calma. Oi, é comigo? Desculpe. Tá. Que? Quest. Objective List. Tutorial. Basics. Caralho, agora tá enorme o negócio. Sim. Tutorial Basics. Pegue o Undertake FOB. Undertake... Ah, tá. Pegue o Heal sem usar Magic. Ok. Ou sem usar Magic. Venkshi, um inimigo. Isso, esse também. Estimando em um Booth Cage. Esse não. Depois a gente pega isso. Esse sim. Explorando o Trofe. Esse não. E assista esse canal. Esse sim. Oh, volta aqui não. Foge não, meu irmão. É, eu vou ficar uma ninja bonitona com... Que nem esse cara aí. Sim. É, ele tá usando a F. Vai sim. Tá com a carteira assim. O... I. Ah, não é isso. Falta lá, mas volta lá. Ah, tutorial. Tutorial. Tá. Quest. 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 Estimando os outros. Peguei esse aí. Mog House. Exist. Tá. Lá embaixo tem... Obtenha um Support Job. Tem Super Job. Tem Support Job. Tem... Obtenha um... Alter Ego Sandoria. Despegue o Sandoria. Pode descer mais. Pega um dos outros? Pode voltar um. Então no combat wide area. Pega 10 a 20 damage. Pega 10 a 20 damage. Não, não, volta combat spoils 1. Aí você pega craveれるrost. FlVC, FLC e他的核iceless. Volta mais um. great loot. Não. Não. Tá. Pode botar mais um. Aí agora você aperta pra esquerda. A esquerda não tá fazendo nada. Ah, então vai em combate region e aperta pra esquerda. Tá. Pra esquerda de novo? Não? Não. Ué, como é que tem? Deixa eu ver. Tem um level capping freeze, storage expansion. É. Volta até no tutorial. Volta um. Tá, calma. Esse aí. Daily. Passou daily. Passou agora. Que coisa? Vai pra esquerda. Aqui não tem esquerda. Aqui. Achei. Tutorial, daily objectives. Isso. Pega esse aqui. Tá. Esse primeiro. E é isso. Já não pode fechar essas memórias. Mas eu quero... Cadê? Não era isso. O que que eu queria? Me perdi. É, Heverest. Eu tava querendo o vasinho. Deixa eu ver. Ih, tinha um negócio que eu lembro que o rapaz falou. Ah, abaixa o volume dos fogos de artifício pro tal negócio. É que eu não lembro onde. É... É... Vai no config. Hum. Seu nome. Mas você vai em... Uh... 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 Whisky, eu acho. Tem que ver qual... É... Gameplay. Gameplay. Gameplay? Então, Gameplay. É que tem sound effects volume. E music. Você pode baixar por ali. Certo, todo mundo tá pronto? Estamos, Capitão. Então, agora, a gente vai fazer as quests do aro. Só que... Beleza. Já que a gente vai fazer as quests do aro, e logo depois a gente vai ter o subjobs... A gente vai dar unlock no subjobs. É... A gente pode upar essas subjobs logo. Porque a subjobs, ela sempre tem metade do nível da sua job atual. Então, seria legal a gente já upar a... Uma sub... Uma job agora, pra quando a gente colocar ela de subjobs, ela já tá com um nível decente. Mas eu quero... Porque elas não upam juntas. Entendeu? Tem que sempre ficar... Trocando elas pra upar. Então... Mas eu já queria ser ninja. E aí, o que que eu faço na minha vida? Tu só vai poder ser ninja quando uma das tuas jobs estiver em level 30. Que é o requerimento mínimo pra poder abrir um advanced job. Então eu tenho que continuar upando o meu coisinho aqui, até conseguir 30 e depois eu começo a upar ninja? Uhum. Então beleza. E aí, se quiser ir lá mudar a tua classe no mogul, acho que vai ser bem ajudável. Ajudável. Aí... Mas calma, né? Agora eu tô confusa, mas... É que assim, upar até o 30, com qualquer classe, vai ser muito mais fácil com uma suporte job. Com um job secundário te ajudando, te dando mais skill e te dando mais status. Tá. Isso é que... Ah, que nem o 14 no começo, né? Quando no army bone era assim. Exato. E aí? Mas o secondary job, pra eu me preparar pra... Eu tô confusa. Ó. A gente tem main job e sub job. Tá. Beleza? Mas... A pergunta é, tipo... Beleza, eu tô como... A main job sendo o tipo. Uhum. Eu só posso pegar a sub job quando chegar no 30. Não. A sub job é qualquer outra job que você já tenha alocado. Você tem que fazer uma quest pra liberar o uso de sub jobs. Tá. Que ela é no level 18. Aí, eu upo qualquer outra coisa que eu tenho disponível. Uhum. E aí, depois que eu chegar no 30, essa classe vai deixar de ser o que ela é e virar a que eu quero. Não. Não. Você pode... Lembra como aí? Você pode sempre ter ao mesmo tempo uma main job e uma sub job. O problema é que pra você ter essa sub job, você precisa ter feito uma quest. Essa quest fica disponível no level 18. Tá. A sua sub job pode ser qualquer job do jogo. Pra você dar unlock em outras jobs, que são advanced jobs, tipo ninja, samurai, paladino, você precisa ter pelo menos uma job no level 30. Então, pra você colocar elas como sub job, você precisa ter pelo menos uma job no 30. Mas, por enquanto, agora, você pode colocar, sei lá, um warrior como sub job. Entendi. Tá. Agora, eu tenho que... Como que eu vou pegar? Eu tenho que ir no Muggle. No Mog Home. Isso. Isso. Então, eu vou lá no Mog Home e já volto. Isso. É só. É só. Mas aí, lembra que tem umas equipamentos que você tá usando que são level mais alto que um. Tá. Então, tem que tirar. Ele vai tirar automático, mas tem espaço no inventário. Tá. Você não vai perder nem nada, ele só vai falar que não dá. É. Onde vocês encontram o vasinho pra pôr na casa? Tem que comprar o vasinho e aí a semente no Action House. Tá, não. Mas é caro o vasinho? Depende do vasinho. A gente não achou NPC que vende o vasinho. Ah, eu entendi que o Sage tinha encontrado e ele tava querendo comprar. Ah, não, não. O Sage falou que tinha um vaso literal. É. O vaso era o enfeite da loja. É. 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 Eu tava brincando que eu ia pegar aquele vaso e entregar pra ela. Ah, entendi. O... Quando eu cheguei eu tava comendo aí eu coloquei os fones pra ouvir a música. Aí eu ouvi isso e a piada do Sage. Pegou na melhor parte. Dá um vaso, moço. Eu saí pra todos os NPC pedindo vaso. Que nem eu fiz com o Last Quest. Uma hora deu certo. É. Mas só se achar no... No... Option House. Mas ele... Só encher o saco de todo mundo aí. Falar assim, só me dar o vaso que eu vaso. Eu coloco... Change Job? Change Job. Aí... Main Job. Isso. Aí você troca... Assim... O Warrior é sempre a go-to. É... Uma... Geralmente não dá errado com essas classes melee. Tá. Dá pra usar o Warrior com tudo. Como se... Principalmente se for... Pra upar. Mano... Meu Mugo tá muito frenético, cara! Ah... Vou... Vou de Warrior então. Nhae Mark, tudo bom? Caralho, o que que aconteceu comigo? Cheguei no Arevog. Cheguei no Arevog. O que que eu desejo? Então vamos. Vem a Arevog. Deixa eu peço de Benson. É... Peçam Benson. Pede Benson e leva comida. Achei burro. É... Lembra que a gente pegou aqueles negócios lá do... Monte do Pastizinha? Ah, tá. Uma delas... Ele é pra invocar um Alter Ego. Ah, tá. E aí como recompensa você ganha ele e aí você tem que trocar lá com o God About, e aí você ganha esse cara. Tudo bem. O que eu ia falar era... Vamos fazendo as coisas do Aro pra ele nos alcançar. E aí... Quando o Aro fizer a quest da criança... A gente vai... E ele terminar... A gente e todo mundo vai junto pra receber a... Agradecimento do velho lá. Assim, é isso que a gente vai fazer agora. Sucesso. As coisas do Aro. Mas eu invoquei os Alter Ego pra gente só explodir eles mesmo e fazer isso rápido. Nossa. Transforma todos os meus ataques em melee's e em critical hits. É isso aí, tem um cooldown de uma hora, cara. É o... Two hours. Duas horas. Ou two hours. Duas horas, cara. Chihuahua. Chihuahua? É literalmente duas horas em melee's. Uh... É por causa de uma vez que o... O Ikeri falou... Tu gastou teu two hour... Aí eu off-stage. Gastei meu chihuahua. Chihuahua. Oficialmente você gastou seu chihuahua. O... O... O 11 eu já tava com... Jogando o... Free Trial Nini. Aí eu... Não... Comecei em junho. Explo... Explorer Mugul. É... Comecei em junho. Aí não tive tempo de jogar o suficiente Free Trial. Mas na época tava tendo promoção. Eu comprei já a Complete Edition. Aí eu ativei agora no início de agosto pra aproveitar bem. Eu não lembro desse Mugul estar aqui antes. Eu não lembro desse Mugul estar aqui antes. Eu não lembro desse Mugul. Ele falou que eles estão... É... Estamos oferecendo um teleporte por tempo limitado com um preço mais baixo. É... 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 para lidar com nossa potente magia de Moogle. Esqueça que eu disse qualquer coisa com o Poe. Você já viu o Chocobu, Zaro? Não. Venha. Já quer, peraí. Caraca, o Chocobu é grande pra porra, velho. Ele chamou bonitinho. Eita, dá pra interagir com o Poe. Ui! Dá pra arremessar penas de Chocobu? Não dá. Mas ele é uma peninha de Chocobu. Tem uma peninha de Chocobu, não dá. Que bonitinho. Parece um biscoito pra cachorro. Achei o cara do Aman aqui. Isso. Eu acho que é nessa Reclaimer aqui que você troca por... Essa aqui do lado. Ah, tá. Você vai trocar com ela o Voucher. Ai, velho. Eu não sei o que eu falei pra ele não. Calma, não. Sai daqui, moço. Eu dou a 3 pra ela? Peraí. Eu acho que é. Esse bagulho do Aman é desse bagulho desse... Que eu falei pra vocês fazerem? Uhum. Ah, não. É com esse cara aqui. Use Aman Voucher. Isso. Sorry. Eu tô com... Qual o pé? É esse Use Aman Voucher? Não. Você tem que trocar ele com o Rolandiene. Dá trade no Rolandiene e pôr bagulho. É. E aí... Tu vai ganhar a nossa parada. Tá. Graças a sua doação, agora eu tenho um Cooper Voucher na minha... E aí, quando você fala com ele, ó... Tem lá embaixo, Exchange Among Currencies. Zero. Por que você não deu trade ainda pra ele? Deu? Ah, tá. Sorry. Quando eu falo com ele, todo mundo some e volta. Olha, tá... O Alter Egg do Gigamesh. Uhum. Dá pra comprar. Uhum. Pronto. Aí eu falo com ele agora. Aí lá embaixo tem Exchange Among Currencies. Eu tenho um. Isso. Aí quando você tiver mais, você vai poder trocar. Tá. Tem um Trush aqui. Sim. Aí você troca os seus outros pontos pra pegar o Alter Egg. Ah. Tendo o Gigamesh do... O Gigamesh. E aí quando você pega, você tem que trocar esses Cyphers com o... O maluco lá. Será que não vale a pena? Vale. Mas... É. Vale. Eu peguei o Gigamesh só pra escorrer. É então. Tem vários negócios de skill aqui. Uhum. Isso aí aumenta seu combat skill. Se você já tiver muito high level, você não vai conseguir. Entendi. Então é por isso que tem essas paradinhas. Ah... O pato... O como é? O pato voodoo, ele nos acompanha pra ir vendo se a gente tá fazendo esse negócio? Uhum. Entendi. Aí tem uns equipamentos aqui também que dá pra comprar. Tá vendo? Com esses pontos. Uhum. Aí tem o range de nível e tal. Então até aqui, ó. Tá vendo ali tem level 13 Boney Axe? Sim, eu vi. Alguns equipamentos, mas não gastei em nada não. Tem os Great Axe também. Bora entregar as paradinhas lá? Bora. Vai entregar aqui. Um de cada vez? Um de cada vez? Tá. Onde tem a prova? Tô falando com o Wunibald. Eu tenho que dar trade nele? Uhum. Eu só peguei um. Só peguei o do Gilgamesh. Entendi. Mas eu queria pegar o do Elven Ruivo. Tá. A gente pega já já. Tá bom. Tem que sair desse mapa. Tem que ir pro mapa que dá pra invocar Trust e você tem que ser líder da PT pra invocar aí. Ah, gente. Mais gente tem que fazer ou só eu? Eu acho que o... Eu acho que o... Não sei se o Sage pegou também. Porque aí a gente sai todo mundo da party. Invoca cada um o seu. Uhum. E depois que terminar a quest a gente volta todo mundo em party. Beleza. Esse gráfico aqui que a gente... Que o Final Fantasy 11 tá hoje em dia. É... É... É o que veio originalmente? Tipo no Play 2? É isso? Ou eles deram... É... É... É o mesmo modelo e tudo mais. Só que eles deram upscale, né? Porque agora dá pra não rodar até 4k. Ah, tá. Na época da PS2, é... Menos que... Eu acho que era 640 por 480. Ah, tá. É... Bem... Eu dei desband na PT pra vocês invocarem os seus bichinhos. É. Eu não tenho. Ou será que eu tenho? Deixa eu ver. Agora eu jogo a merço espalhado. Agora você deve ter ganhado o bagulho de... Do... Do Valandriel lá. Valand... Valandine. Caralho. Me liapô é o quê? É o que você ganha depois de invocar o... Valandriel. Entendi. Vê se você ganhou o Cypher dele aí. Deixa eu ver. Itens. É. É a mesma coisa. Tem que ir lá, entregar lá pro... Gunbound. E aí você vai ter que invocar ela e você vai ganhar... Mais coisa. Beleza. Ah... Lista de objeti... Não, não é lista de objetivos. Deixa eu ver a atual. Calfter Alteregon. Não. Só tem que ter trading in the forest. Growing flowers. E... Teak shells. Deixa eu aceitar a pare aqui... A do Objective List. Objective List. É... Vai ter lá... Tutorial, Basics, Call Forth... Call Forth? Ah... Cal Forth é um Alteregon. Tô na conta com essa aqui. Deixa eu dar uma olhada. Ah, tá. Tem, tem, tem. Isso aí você tem que chamar um Alteregon. Lá fora. Pronto. Isso aí a gente fala com o cara e eu aceito a parte dele. Ah, esse... Não, então era esse cara mesmo que a gente foi um dia, só que ele não tinha nada pra me oferecer. Hum. Vamos ver agora. Ah, agora sim. É que lembra que a gente fez isso uma vez, só que ele não tava dando nada? Uhum. Agora ele tá com umas... É, agora sim. Agora ele tá... Obrigada, Brendon! Tá me falando dos Trusts. Ae, obrigada pelo follow. E você toma a aula também. Você que seguiu e você que me mandou tomar a aula. Bota esse café? Hum hum. Oh... O um... Eu tô tentando lembrar. O dois são das duas irmãs. O um... É da... Da fotógrafa. O... Não, quer dizer. O três é da fotógrafa. O dois é das duas irmãs. O um é da Mio, né? Que tá procurando o irmão, que é jornalista. O um é da Mio, né? Tá, beleza. Consegui o... Ex en Mio. Agora tu sai aqui pela esquerda. Ali, ó. Saia por essa porta, aí você usa o Axan Mile, e aí depois você volta e fala com o Axan Mile de novo. Eu posso andar com quantos Trush? Depois dessa primeira vez que você faz a quest, são dois. Só que a partir de que você vai ganhando mais rank de nação, que é por completar a missão, você pode fazer a próxima etapa da quest que vai liberando mais espaços. Então é dois, três, quatro, acho que depois cinco. Entendi, eu peguei a Mumora antiga. A antiga não, a mais fraquinha. Entendi. Eu pensei que eu preciso falar... é Sultern, né? Sultern 3. Sultern 3. Beleza. A residencial. A gente fala do inglês tão suado, não sei como a gente ainda não... Daqui a pouco até o Andrew tá errando o inglês. Ok. Ok, mas eu já citei o objetivo. Alter ego. Tá falando que eu tava pronunciando errado? Pra caralho. Mas até aí, até eu, né, porra. Poxa. É, basicamente isso aqui ele vai te dar trusses pra caramba pra você jogar sozinho. Aê. Tá, é, tá falando, tá, beleza. Eu tenho que falar pra uma tal de curila agora? Eu pensei que o nome da pessoa era Copyright e não é Copycat. Copyright? É culpa de muita gente. Uma olhada aqui, eu tô aproveitando e dando uma olhada aqui no Orlandiano, o que ele tem pra mim. Eu acredito que os Final Fantasy que a gente gosta vai muito do, das emoções que eles nos trouxeram. Também tem muito questão de, é, esqueci qual o nome? Nostalgia. Isso, obrigada, a nostalgia. Então eu sempre vejo a galera se apegando mais aos primeiros Final Fantasy que elas jogaram. Tipo, o 7 não foi o meu primeiro primeiro, mas foi o primeiro que eu engajei mesmo pra jogar, sabe? Tá, e eu já peguei os trusses, já tá tudo certo aqui. Eu espero vocês fora da cidade. É, você tem que pegar os trusses pro Gundamold. Então peraí. Você vai lá pro Southern 3M, dá trade nele, um de cada vez, e aí você vai ganhar as magias de trusses. Beleza. Sobre os trusses que você ganha pelas questzinhas lá, tem um monte, a gente não vai usar todos eles. Ari, o sobrenome dela é Alia Po. Sim. Alia Po. Sim. Slowi. Chloe. Por que eu consigo tarjetar o chão? Que falando nisso, eu esqueci de entregar meu Endros 3 essa semana ainda. Vocês querem comer um rabo aí? O que? Eu tenho que te entregar pra Zoey. Comer quem? Eu tenho que entregar o rabo doendo pra Zoey. Tá perguntando o negócio. Me responderam outro. Me responderam. Me responderam. Me responderam outro, mas tá tudo bem. Bem-vindo-lhe a Po. Tá, agora deixa eu ver aqui. Eu tenho que sempre ativar a quest? Sim. Você sempre ativa a próxima, porque senão você não vai ganhar o reward que é o... Eu percebi. Eu tava dando o erro por causa disso. Outra vez eu enfoquei e não aconteceu nada. Aí eu enfoquei agora e foi. Quer dizer, eu ativei depois de ter pedido e aí foi. Só que agora não foi. Então eu vou ter que sair e voltar depois de ativar. E aí vai. Faz sentido o que eu disse? Eu acho que não, mas tá tudo bem. Não importa o que eu entendi. Bem, vocês vão querer pegar todos? E aí vai até o Joaquim. Depois desse aqui eu tô de bordo mesmo. A gente tá em parê. É, a gente vai tá em parê e a gente vai só poder usar dois. E o quê? Não tô com o que dizer. Vai pra parê. Ai, que bonitinha essa malte que um bombezinho levou uma cactura. Da onde? Não sei. Hum, 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 hum. Hum, hum. Hum, 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 hum. Tá. Caralho, Toji tava no farm violento de montaria de tanque, mano. Eita. Pegou a montaria? Caralho, agora que eu vi o nome do cara que eu peguei aqui. Caralho, que 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 é? É assim, tá? Oi? 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 Tudo? Oi, tudo bom? O que você tá murmurando aí? Hum, nada, não. É o que você tá falando, tá pegando o cara aí? Ah, tá. Cara, é na minha frente. Uma luta bem namorada reclamando que eu tô pegando Zenzen. Eu caí, eu tô reconectando. E aí, boa aí, Ico. Justo hoje, nós temos três namorados do Rikari. Eu achei engraçado, às vezes o jogo me dá uma coisa que eu não preciso, tipo, eu tava ajudando a Zenzen a pegar, era... eu tava fazendo Dungeon 5 com ela umas semanas atrás pra pegar Lava Scorpion Card, de somar o Rikari, aí tá, beleza, 1-1-5 pra ver se tu pega a carta. Aí nada da carta cai pra ela, só fecho o inventário, Lava Scorpion Card, pra mim dropa, né? Aí, eu ia falar, já tô aqui, pegar a Ben Square Vogue? Bora pegar a Ben Square Vogue. Pegar a Ben Square Vogue, tá. Aí, beleza. Ah, parei aí. Calma, deixa eu só sumonar o Tenzen lá fora, eu tiro ele e quando eu voltar eu já coisa. Tá. Não vou entregar o papel, mas pelo menos eu já cumpri, sabe? Aí, eu consigo pegar Diário do Lion também em CLL, aí eu consigo pegar Cato do Zidane também nesse Gold Deck aí, tipo, tá bom, né? É o clássico, quando você não quer, dá certo. Ah, então. Nossa, por um minuto eu imaginei que era... O Tenzen é o Tenzen mesmo? É? Uuuuui! Tenzen! 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 Imagina que o pessoal do Katozo ficou quando vira esse... Esse tio aí é... Tem quase samurai? O que você tá falando? Não! É o cara que... Os 4 Lorders! Ah! Eu tenho que prender os... Eu nem reparei, eu... Esquipei muito rápido essa parte no 14, porque eu tava pegando, voltando... Os 4 Lorders, o primeiro com que você fala é a tartaruga lá. O... O... A tartaruga lá no 14 da tribo dos Codins, ele fala, eu preciso da sua ajuda. Aí você entra lá no santuário, o primeiro você enfrenta lá a tartarugona, ele fala, Então, tem os 4 Lorders e quando você passa muito tempo... Quando você vive por muito tempo, a galera meio que perde o... Perde a paz de Deus. É... Vão ficando cada vez mais putos. E aí pra equilibrar esse ódio interno deles, eles precisam lutar. E aí você vai lutando com cada um deles. Aí depois que você luta, eles contam que eles tinham alguém que não era imortal que nem eles, que eles contavam, que era uma pessoa que cada um deles gostava muito, que é o Tenzen. E o Tenzen que foi falando com cada um deles. Quando a gente faz a luta contra a Suzaku, a Suzaku fica gritando... Tenzen, meu amor, por favor, vamos parar com isso! Como que é a voz dela? Como é que ela fala? Não vou repetir! Ah, é que eu não ouvi direito. Ah, tá. Tá andando. Aí eu queria... Estou estando aí pra isso. Ah, tá. Cara. Eu nem falei nada. Aceita a PT. Ah, tá. Vou até dar um foco aqui, que eu vou ter que lembrar esse cara aí. Pocore. Aceitei, bora. Vocês querem um aqui sem milho ou vocês querem outro? Invoca Xantoto aí. Xantoto não dá. É, pega o Juga Mesh. Quarto namorado. Alguém tem que aceitar PT. Ué, aceitei, estou na florezinha. Tá aqui, ó. Iu, Faltine, Aceite e Jaro. É. Pronto, estou follow-ando. Tá folando? Tô folando. Tô folando também. Vem, ó, folem. Deixa eu ver. Pode continuar andando que eu vou dar follow... Eu não tô andando não, tô dando follow também. Ah, tá. Não pode ir dando follow que eu vou dando follow no teu follow. É, uma corrente. É, não deu certo, peraí. Ixi, ele cancelou meu follow até. Carói, sou hacker? Hacker, véi. O ponteiro tá bem errado nesse negócio aí. Tá, beleza. Ponteiro? Ponteiro? Asterisco. É, tá. Tem que fazer uma coisa no bote aqui, fazer isso, fazer isso. Nossa, eu lembro que na faculdade tinha uma professora que ela ia falar dos ponteiros de programação. E ela falava, ponteiro. Nossa, é tipo, tá. Tá. Era ponteiro. Aí você faz ponteiro. Ai, meu Deus, eu clipei na parede. Nossa. Clipe, o clipe. Clipe, o clipe. Ah, o filho. Pronto. Tá aparecendo o Gladio na cerquinha. Nossa, já foi o bagulho há tempos, mas ok. Agora fica o preço ali atrás. Jesus Cristo, gente. Eu vou ser. Venham. Essa casa que é anti-fallon, velho. Aperta pra frente. Não dá follow. Desativa o sininho, não dá follow e não sai no canal. Porra. Interage com o Hutch aí. Eu vou quitar vocês da puta. Ah, tá. Vai interagindo. Vai parecer Battlefield. Ah, tá aqui. Hutch, tá aqui. Peraí, peraí. Onde? Essa porta aí na frente. Tá. Mas ele voltou. E eu não sei como. O bicho é gigante. Que irado. Parece um bicho de surto na eterna lá. Aham. Morreu. Acabamos com... Agora vai ser daqui. Agora vai ser daqui. Agora a gente... Depois que depreendeu a gente vaza. E aí, Manda, tudo bom? Potência de uma magia. Dá pra ver a potência dela, alguma coisa assim? É baseado nos seus status. Não, acho que eu peguei o lugar lá. Não, tá errado. Não. Não, tá aqui mesmo? Aqui? Um... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.